a manutenção no meliponário recanto feliz a meu filho tá ajudando aqui ó aí coloquei uma cera para ela coloquei alimento ali como que estão a rainha tá fazendo postura ali em cima não é mesmo filhote pode colocar tampa aí ó dá um oi que fala não é isso aqui filho aí meu ajudante ó aí ó tem a mandurizinha aqui as comédia mandaça eu fiz a alimentação nês hoje aqui para trás aqui na beirada da parede eu tenho umas tubuna com os bichinhos mais brabo eu tenho aqui ó cornetona bonita o bico dele tubuna tubuna aqui eu tenho uma mandaçaia aqui tem outro mandaçaia tubuna tubuna tem um jataizinho aqui tem outro tubuna ali outra tubuna ali e lá na final tem uma linda boca de saco olha o tamanho dela entrada gigante vamos voltando nessa prateleira que eu tenho aqui dando acesso para abelha do mato que legal a abelha sai olha o voo dela ela sai daqui e vai nessa mata fechada aqui ó e aí ó minhas comédia mandaçaia aqui tem uma divisão que tá em andamento deus quiser vai dar tudo certo ali em cima tem uma casinha de mandaçaia aqui ó ali tem a comédia tronco aí estão tomando aqui ó alimentei com xarope depois de algum tempo não alimentar o maio porque tá na primavera né agora entrou o todo ano resolvi com alimentação hoje coloquei cera para ela e tem mais uma abelhinha aqui eu já tá aí tem um jataizinho aqui uma suporte para a raiz que eu vou trazer do mato coloquei hoje na beirada parede tem mais mais pra cá eu tenho uma abelhinha marmelada aqui eu tenho uma droriana tá escuro tá solta forte aí tem jataí aqui na coluna da casa tem dois mirim preguiça um jataí tem mais jataizinho e aqui ó eu tenho mais umas comédia iraí aqui ó a entradinha deles tem abelhita dentro de casa na varanda tem abelha aí tem jataizinho pendurado aqui ó tem mais alguns jataí pendurado aqui ó nesse suporte a linha de voo dele sai direto a mata aqui ó e aqui a minha casa onde põe as plantas o nosso bairro dos melas aí a linha de voo deles é e sai da varanda aqui aí ó tá no meio dos cactos aqui é com as três cabelinhas dentro da minha varanda e sai de voo aqui vão lá direto pra mata um pasto apícola bom aqui ó as iraía e lá na frente as manda saia aqui meu hobby é levantar cedo e ver essa abelha trabalhando que agora eu não gosto de assistir tv eu gosto de assistir abelha trabalhando aí eu tô molhando as plantas show de bola amo muito tudo isso que eu faço e aí